Ho, 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 ursinhos, ajudem! 4, 3, 2, 1 Tudo presente é uma demonstração de amor E na terra do carinho, pertinho de você Um mix de lojas vai tornar o Natal especial para toda a família Aqui no Royal, o carinhômetro vai transbordar de bons sentimentos A cada 350 reais em compras, seus presentes carinhosos viram chances de ganhar um Ford K zero quilômetro Promoção presente de Natal Royal Plaza Shopping Comprado com você Comprado com você